Música Olha, o estúdio ao vivo na praça esse ano tá impecável É uma emoção, gente, que vocês não tem noção Os ouvintes passarem pela rua, dar tchau, cumprimentar a gente É uma experiência bacana, é a primeira vez e a primeira vez a gente sempre observa mais E aí é o que tá acontecendo aqui e eu tô gostando muito Olha, essa experiência do estúdio ao vivo, direto da praça Padre Oberico É uma experiência maravilhosa, essa interação com os ouvintes, né? O pessoal que passa por aqui às vezes tem a curiosidade de falar Ah, mas como que funciona o estúdio de uma rádio? É uma oportunidade até pra gente estar mais perto deles e trazê-los pra perto da gente É uma experiência sensacional Olha, sentindo um grande crescimento, né? Em evolução aí, a nível de qualidade, tanto nos equipamentos como também no áudio E é muito bom fazer parte aí desse projeto mais uma vez Mais um ano aí nesse ano de 2018 Que com certeza a cada ano vem crescendo cada vez mais com muita qualidade A Rádio Onda Oeste FM esse ano de 2018 deu um upgrade especial no estúdio ao vivo na Praça Padre Oberico E nós contamos com grande audiência, grandes números de participação Inclusive de patrocinadores Exigar o nosso muito obrigado aos patrocinadores, amigos, companheiros Que estivemos presentes neste Natal e neste comecinho de Ano Novo O estúdio ao vivo da Onda Oeste FM na Praça Padre Oberico Que já virou tradição Esse ano fez bonito como fez nos demais anos, né? Pra mim foi um prazer trabalhar direto aí do coração da cidade Carinho, levando pra você mais entretenimento e, é claro, muito mais informação Bom, eu achei o estúdio ao vivo, assim, muito bom Foi uma interação muito boa Esse ano ele foi um pouco maior Então, ficou até mais aconchegante E as pessoas passando por aqui, sempre nos vendo, dando tchau Eu quero dizer da minha satisfação de estar realizando mais este projeto audacioso Aqui na Praça Padre Oberico, que é o estúdio ao vivo Cumprimentar aqui o empresário João Tomé Que nos proporciona esse momento aqui E também a toda a nossa equipe A equipe nota 10 da 100,3 FM Que não mediu esforços para realizar mais este projeto audacioso Arrojado, que teve um único objetivo Principal Promover uma interação maior com os nossos ouvintes Isso foi fundamental E vivemos momentos de muita alegria Com a praça lotada na semana que antecedeu o Natal Foi maravilhoso Parabéns a toda a família Andoeste FM E agradecer imensamente A todos os nossos parceiros comerciais Que acreditaram nessa proposta nossa O estúdio na Praça Padre Oberico Proporciona para os comerciantes Uma diversidade em divulgação E isso, pra nós, é uma parceria muito forte E a gente espera que continue assim Nos próximos anos E que venham mais parcerias E que o nosso comércio de Piuí Só venha a crescer E uma mensagem de fim de ano pra você, ouvinte aí de casa É que todos os planos, todos os projetos Todos os sonhos conquistados em 2018 Continuem sendo conquistados e alcançados em 2019 E um feliz ano novo Feliz Natal, feliz ano novo Que em 2019 seja um ano de muito sucesso Muitas realizações Muitas coisas boas Muita saúde, muita paz Com Deus na frente E a Onda Oeste nos nossos corações Vamos muito mais longe A gente espera um 2019 com muitas notícias boas O que eu desejo pra vocês, ouvintes da Rádio Onda Oeste Amigos E todos que nos acompanham E que tem nos acompanhado durante todos esses anos Aqui na Rádio Onda Oeste É um 2019 repleto de muitas energias boas Energias positivas De luz e de amor Acho que o amor é o essencial O meu desejo é que em 2019 Estejamos juntos novamente Pelas ondas da 100,3 FM Possamos ser companhia um para o outro Você possa ouvir aqui uma boa música A alegria dos nossos comunicadores Notícia, muita informação Prestação de serviço Tudo isso Vamos renovar e fazer sempre o melhor pra você Ouvinte da 100,3 FM E desejar, é claro, muita saúde pra você E pra todos os seus familiares Um beijo com muito carinho E a gente se vê em 2019 Se Deus quiser Em 2019 tem muitas surpresas Muitas novidades E eu espero vocês também Feliz ano novo E que Deus abençoe a cada família E a cada um de vocês Que todos os nossos desejos Possam se realizar E eu deixo aqui já o meu carinho E o meu muito obrigado A todos vocês que acompanham A programação da 100,3 A todo mundo que acompanha O nosso show da onda Um beijo no coração de todo mundo E até o ano que vem Tchau, tchau Um novo ano Vem aí Feliz 2019